Eu sou a Luísa Dulce, assessora de juventude do MDA e hoje a gente está aqui na abertura da conferência temática de assistência técnica e extensão rural para a juventude rural. O tema da conferência é a terra, agroecologia e alimentos saudáveis. Então a gente está discutindo aqui o papel dessa juventude, tanto a juventude que é agricultora, agricultor, quanto a juventude que é extensionista no campo. O papel dessa juventude para a produção de alimentos saudáveis na transição agroecológica dessas propriedades, ou seja, a gente está falando de produção de alimentos saudáveis, de saúde, da relação holística dessas populações com o meio ambiente, com o desenvolvimento do país. É importante ressaltar isso, que essa juventude tem um papel importantíssimo no desenvolvimento e no projeto que a gente quer para o Brasil. É uma juventude que está aí com esses projetos de agroecologia transformando a forma de cultivar no campo, enfim, no campo, nas florestas e nas águas, ou seja, a gente está tratando também de pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas, comunidades indígenas, quilombolas. E vamos ficar hoje, nos dias 28 e 29 de março de 2016, discutindo o papel dessa juventude e o tipo de extensão rural que a gente quer para o país, de forma a ofertar no campo e na cidade alimentos saudáveis, em quantidade e qualidade também, e preço, para que toda a população do Brasil possa ter acesso a esses alimentos saudáveis. E aí